Pronto, mais um dia da árvore, celebrando a vida e a gratidão a esse ser importante para o desenvolvimento de todas as vidas na terra, purificam o ar, protegem o solo, acumulam nutrientes, fornecem vida de forma gratuita. Aí plantamos em uma forma de educação ambiental, seis espécies de IP, sendo branco, amarelo e rosa, aqui na escola Vicente Neto, no bairro Talismã. E aí eu fiz um vídeo sobre a escola com chuva, toda impermeabilizada, e aqui a gente já vai estar mostrando todos os IPs que tem a nossa mão, com plantio direto ou indireto, a gente que doou as mudas, todos eles, olha aí, esse a gente plantou, os outros foram doados aí, sempre com a disponibilidade da professora Cléria, que hoje é diretora, gestora da escola, junto com a Nubia na coordenação. E aí, aqui está a escola, e toda a área da escola, eles estão fazendo cerca viva, no alambrado, tem IPs plantado do lado de fora também, dentro. A escola é gramada, tem uma demanda de trabalho, mas é isso que tem que ser, para absorver e percolar água no solo. Você pode ver que a água acumulou aqui e infiltrou, dessa última chuva, diferente lá da outra escola que eu mostrei, que é o João Antônio Barbosa, que é tudo concretado, não tem absorção de água. Aí o parquinho aqui, e aí a cobertura, que vai fazer uma quadra com palco e banheiro, e eu já dei a sugestão para ela fazer o projetinho para acumular água do barracão da chuva. Uma área dessa aí, com a chuva boa, em uma hora dá 60 mil litros de água no reservatório. Ela achou interessante. Então essa escola é uma escola que a gente tem um carinho especial, sempre faz plantio de mudas, todas as datas comemorativas, especialmente no dia da árvore, o dia do meio ambiente. E a escola é isso, a gente pede que fique assim, que não concretem a escola, que tenha espaço para jardinagem, para grama. E cada vez que eu venho aqui, a escola está mais bonita, esse IP a gente plantou, cada IP desse foi plantado durante uma gestão, e num período desse, né, de data comemorativa relacionada, alusiva ao meio ambiente. Dia do cerrado, dia da árvore, dia do meio ambiente. E olha o tanto que a escola está linda, jardinada, bonita. Gestão, é isso. Muito lindo, muito bacana. Escola de Centineto, parabéns à gestão e obrigado por essa oportunidade de ter mais uma educação ambiental legal. Olha que isso. Olha que lindo. E aí a gente finaliza assim, né, no Bom Caminho. Mais um dia, mais um processo de educação ambiental pela vida. Simbora. Vamos continuar, tem mais escolas. Abraço e Bom Caminho. As crianças são futuras, a educação ambiental precisa sobreviver nelas. Bom caminho, sempre. Viva a educação. A educação muda as pessoas. As pessoas podem transformar o mundo mesmo. Viva a educação ambiental, viva o Dia Mundial da Árvore. Viva o Dia da Árvore no Brasil.